Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Marcelo Apontes aqui, mano, trazendo vídeos aqui do Free Fire, notícias do Free Fire, vazamentos, notícias aí, dicas e muito mais, galera, a gente sempre tá trazendo aqui no canal. Lembrando que amanhã tem um vídeo aí, mandando um salve pra toda galera que tá participando aqui do canal, pedindo aí salve através dos comentários, cara. Nossa, minha internet tá ruim, hein? Mas vamos lá, galera. Eu quero falar pra vocês, galera, que hoje, dia 13 de setembro, ontem eu acho que eu não gravei vídeo, hoje eu não gravei pela manhã, tô trazendo vídeo somente agora, cara. E é claro, né, que a gente veio trazer aqui e vai falar aqui a respeito das novidades, ó. Loja do Desejo, mano. Enfim, chegou, né, aí a Loja do Desejo. Eu vi hoje cedo, cara, falando sobre a Loja do Desejo, lá no canal da Tata, tá? É uma inscrita daqui, eu sou inscrito no canal dela e eu peço pra vocês passarem lá e comentarem lá, vem pelo Marcelo Tech, tá? Ela tá chegando aí quase a 10 mil inscritos, eu acho, uma coisa assim, tá? Mas de qualquer jeito, vai lá, galera, que ela sempre traz também vazamentos de notícias do Free Fire. Ela falou antes disso, ela falou ontem sobre a Loja do Desejo, tá? E hoje que chegou aqui realmente o ban, né, cara? Eu tava até na dúvida se ia chegar. Como é que funciona, mano? Vamos entrar aqui na Loja do Desejo e vamos ver como é que funciona, galera. Eu sei que talvez muita gente já deve ter visto por aí, né, como é que funciona e tal, mas eu resolvi trazer aqui, ó. Vamos lá, ó. Grande Prêmio, Zona da Seleção. Primeiro você vai ter que escolher um grande prêmio e depois você vai escolher um prêmio secundário, que é uma arma, tá? Uma skin e uma arma. Então, o primeiro que vamos escolher aqui, eu tenho vontade de ter esse Dino Arco-Íris, apesar de que muita gente já teve ele, né, mas eu queria ele. Tá. Esse prêmio da Zona de Seleção aqui, o segundo, tem essa fórmula aqui, ó, Invasão, não sei o que dá se conta aqui, tem essa MP40 Relâmpago. Aqui, mano, tanto faz, porque eu acho que eu tenho a maioria dessas aqui, então eu vou escolher uma que eu jogo bastante, que é Scar, tá? Futurista. Pronto, seria isso aqui, seria os meus dois prêmios principais. Depois que eu escolhi esses dois prêmios, vai girar aqui e vai aparecer mais quatro prêmios, além desses dois que eu escolhi. No caso, apareceu aqui, ó, Ticket Diamante, Comida do Pet, que nem apareceu aqui, bugou aqui a internet, Cartão de Personagem Level 6 e A124. Cada giro desse aqui é nove diamantes, sendo que no segundo ele aumenta, tá? Vamos ver aqui quanto que aumenta, ó. O período do evento vai de 13 a 19 de setembro, tá? Você vai escolher seis prêmios disponíveis para o grande prêmio e seis prêmios disponíveis para os prêmios secundários. Após isso aqui, depois que você selecionou os dois prêmios, haverá seis itens que podem ser resgatados ao girar. O preço do giro continuará subindo a cada giro, mano, aí é que tá o negócio, mano. Cada vez que você girar, mano, vai subir, tá? Aí você pergunta assim, ah, mas quanto que vai subir? É nove, começa em nove. Se liga, mano. Primeiro giro, nove. Segundo giro, noventa e nove. Terceiro giro, cento e noventa e nove. Quarto giro, duzentos e noventa e nove. Quinto giro, quatrocentos e noventa e nove. E sexto giro, setecentos e noventa e nove. Setecentos e noventa e nove. Do jeito que eu sou sortudo, cara, é capaz de eu pegar lá pelo quinto ou sexto giro. Vamos supor que eu pegue ali pelo quinto giro. Ou você aí que vai tentar aqui. Eu não vou tentar nenhuma vez aqui, mano. Talvez eu tente uma. No máximo duas, tá? Mas não agora, tá? Vamos lá. Então vamos supor que eu peguei lá no quinto giro, do jeito que eu sou sortudo, né? Então seria nove mais noventa e nove. Mais cento e noventa e nove. Mais duzentos e noventa e nove. E mais quatrocentos e noventa e nove. Ou seja, eu pra pegar uma skin, se saísse no quinto giro, pra pegar a skin da Scar e mais o Dino Arco-Íris, eu iria gastar mil cento e cinco diamantes. Ah, não saiu no quinto. Que nem aconteceu no evento passado que eu peguei no último giro, mano. Então um pouco se saísse no último giro. Setecentos e noventa e nove diamantes. Gastaria no total de mil novecentos e quatro diamantes. Quase dois mil diamantes pra pegar a skin que eu escolhi, mais a personagem, mais essas coisas tudo que tá aqui. Se for analisar, cara, é até que não é tão caro, mas também não é barato, mano. Eu não vou arriscar, no máximo vou arriscar depois duas vezes, tá? Vamos lá. Desconto da semana 50%. Espero que vocês tenham entendido aí nessa parte da loja ali, né, mano? Então comenta aí se você vai girar, se você vai tentar. O Panda Royale também está de volta, galera, lá no Royale Especial, que tem o panda, né? A skin, o pet, tem o pet cachorrinho, tem todos eles lá a partir de vinte e cinco diamantes. Nove da sorte também tá aqui, ó, o ganho-se da rua. Tá você recarregando, você girando, né, por noventa e nove, ó. Garantido com nove tiros, tá? Então nove vezes noventa e nove, oitocentos e levar a pedrada aí pra você conseguir pegar todos os prêmios, incluindo a skin, beleza? Vamos pra frente. E aqui, mano, é um evento que vai ter... Nossa, calma aí, deixa eu bloquear aqui e recusar aqui pra gente poder fazer isso aqui, ó. Isso aqui, mano, é o desafio dos streamers, tá? Os principais streamers, no caso, Edzão, Gigi, Gigi Easy, Uma Dani, Serol, El Gato, Godwins e Nobru, vão estar ao vivo, tá? Hoje, dia treze, a partir das dezoito horas, no site, no canal oficial aqui do YouTube, do Free Fire Brasil YouTube, vai tá o link aqui embaixo. E vai ter essa partida aí, mano, entre dois squads, né, eles vão tá lá jogando. Mestres Místicos vs Pistoleiro. Mestres Místicos, pra quem não sabe, galera, é a nova skin da incubadora, véi. Se você vir aqui, ó, no eventos, vamos aqui, ó, eventos, eventos não, aqui é no anúncio, falando aqui sobre a loja do desejo, né, 2.0, a partir de nove diamantes. E falando aqui dos Mestres Místicos, ó, aqui, ó, a série Mestres Místicos, Yang e Yang, é uma representação da dualidade presente na natureza, ou seja, entre o bem e o mal, né, Yang e Yang. O Yang é o lado que representa as coisas, calma, intuição, sombra, caos, luta e o feminino, enquanto o Yang simboliza a energia, racionalidade, luz, ordem, sol e o masculino. Ou seja, Yin é o lado feminino e Yang o lado masculino. Não é bem o mal, né, digamos, é o masculino e o feminino, tá? Juntos temos o equilíbrio dos opostos complementares. Para mais informações, vamos assistir o clipe, mano, vamos assistir o vídeo aqui. Vamos passar aqui ele rapidão, rapidão, ex, olha só. Deixa eu pôr em tela cheia aqui, mano, deixa eu pôr em tela cheia, peraí, peraí, peraí. Ih, caraca, eu adiantei. Vamos de novo. Ah, mano, é porque tá no YouTube, tá no navegador. Tá no navegador, mano, aí não vai dar a TV, não. Caraca, mano, que top, hein. Show de bola. E aqui mostra as skins, mano, são várias skins, ó. O link para esse vídeo, galera, vai estar aqui embaixo para você assistir, tá? Caraca, mano. Mano, a Garena agora tá acertando, né, velho? Tá colocando umas roupas realmente, né, como skin e não armaduras, né? Pelo menos nas duas últimas aí veio dessa forma, cara. É a incubadora, mano. Da hora, hein. Faltam menos de oito horas para essa incubadora aparecer aqui no aplicativo do Fifa, no jogo, né, mano. Na hora da gravação desse vídeo. Tá aqui, ó. 14 de setembro, só na incubadora. Você pode vir aqui, ó. Vamos lá na incubadora. Sorte Royale. Aí aqui na parte da incubadora, você vai ver que falta menos de nove horas, ou nove horas e pouquinho, no momento da gravação desse vídeo, tá? Nossa senhora, minha internet, mano, ultimamente tá... Por isso que eu não tô gravando muito vídeo, galera, porque minha internet... Ah, não vai não, mano. Mas comenta aí o que você achou da nova loja, o que você achou da nova incubadora. Comenta aí, valeu. E lembrando que amanhã tem um vídeo mandando salve para a galera aí durante a semana que pediu salve. Então se você ainda não for inscrito aqui, já se inscreve, ativa as notificações para você não perder esse vídeo que vai tá top. E eu vou tá fazendo um teste aí também de dois itens que eu adquiri agora. Que um é aqueles gatilhos para testar no celular e o outro é uma manopla para você colocar o celular. Quem sabe a gente vai tá fazendo um sorteio aí. Quem sabe vem uma live por aí. Comenta aí se vocês querem live para a gente fazer o sorteio, beleza? Eu sou Marcelo Apontes, fiquem todos com Deus e eu fui.